Os caínos e flamenguistas se enfrentam mais uma vez hoje, tentando deixar nos registros do futebol nacional outra partida fantástica para os torcedores contarem, né? Para filhos, para netos. Mesmo quando estão numa fase difícil, os times fazem de tudo para complicar a vida dos adversários. Quem será o vencedor de hoje? É um jogo quase sempre eletrizante, praticamente um campeonato à parte para os torcedores dos dois clubes. Este projeto do estádio de São Januário favorece a pressão da torcida. É um fator que trabalha em prol do Vasco quando ele joga em casa. Para a maioria das pessoas, este jogo não vale nada, mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. É um autêntico campeonato dentro de outro campeonato. Clássico é clássico e vice-versa já diz o poeta, nossa, já faz quase 30 anos. Pois é, e diz mesmo, você pode até perder o campeonato, mas se você ganhar o clássico contra o seu rival, contra o seu maior adversário, o ano dá quase que ganho mesmo que esteja perdendo. Então vamos lá, e convenhamos, o Joá faz parte do futebol. Às vezes eu comemoro mais a derrota do adversário do que a própria vitória do meu time. O árbitro apita e começa a partida. Metida de bola ali para o companheiro. E é escandeio. Olha a bola! Fez o lançamento para frente. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para proteger uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. E é a rascaeta. Cherson. Impediu o ataque adversário. Ele mandou a bola para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Pedro. Tentou o passe. Pode competir para o gol. Flamengo. 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 Flamengo inaugura o marcador. Perfeito momento do passe e também de quem recebeu a bola que está na posição legal. Bela jogada do Flamengo. Está aberto o placar. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais uma. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Wesley. Está tentando abrir espaço pela direita. Buscou com Everton. Pegou o rebote do ganheiro. Gol. Opa. Que beleza. Um gol atrás do outro. Que beleza. O goleiro soltou a bola. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola. O time fica em uma posição muito mais tranquila. Com dois gols de vantagem. Pois é. Preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Arrancou pela esquerda. Meteu a bola para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Deu um carrinho forte ali. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Parece que ele está louquinho para receber o cartão. É o último aviso do juiz. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas. Não é para bater nelas, tá bom? É para chutar a bola. Senão você vai ser expulso. Chegou na marcação e recuperou a bola. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? Opa! Falta dele ali. Não tem discussão. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser da água amarela. Wesley. Terrascaeta. Lá vem o passe pelo alto. Enganou a defesa. Lá vem a bola. A batida. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Rossi. Rossi. E aí, ele chegou livre para matar a cara a cara, bomboneiro. Pedro. Pedro. Tenta o lançamento. A batida. A batida. Aí, ele pensou. Vou botar o cara para correr. Fez falta, sim. Fez falta, sim. E a defesa levou a melhor na jogada. Vai tentar entrar na área. E a rascaeta. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Davi. O goleirão mandou lá para frente. O goleirão mandou lá para frente. Meteu em direção a linha. Ih, que lugar de perder a bola. Passe para frente. Botou para correr. Vem a batida. Gol. Que passeio do time hoje. Com três gols na frente, já dá para comemorar. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola perfeito. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Lançamento por entre a defesa. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Esta vitória vai entrar para a história, principalmente pela grande atuação dos atacantes. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Clássico é assim. Não tem zebra, mas tem favorito. Mas às vezes o favorito não consegue fazer o seu jogo, porque a outra equipe corre e joga mais. E foi o que aconteceu. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro? Obrigado, Milton. A gente volta assim que o Cara com Controle começar a próxima partida. E aí E aí Tchau, tchau.